Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Gonçalves e vou contribuir com vocês no estudo da disciplina Cultura e Mudança Organizacional. Será um prazer fazer parte dessa trajetória em busca de novos conhecimentos para aprimorar a atuação em seus espaços de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento das instituições públicas. Quero compartilhar com vocês, para a gente começar, uma visão do professor Pedro Paulo Carbone, um estudioso de fenômenos gerenciais na administração pública. Ele diz assim, a administração pública reflete o Brasil, reflete o país, reflete o nosso comportamento. O Estado não é diferente da nação, de seu povo. Não se pode imprimir uma lógica nova negando-se a lógica antiga, a que se aceitar os nossos vieses culturais e planejar mudança dentro de rituais legitimados pela própria cultura. O objetivo da disciplina Cultura e Mudança Organizacional é dotar vocês, alunos, com conhecimento de natureza técnico-instrumental, no âmbito da problemática do funcionamento organizacional, com particular destaque para os elementos da cultura e da mudança organizacional, no contexto da implementação de uma nova governança que seja efetiva face à alternância dos projetos políticos de governo. O estudo dessa temática é complexo e ao mesmo tempo desafiador e instigante, por envolver os principais fatores que movimentam as organizações, quais sejam pessoas, tecnologias e processos. Agora vamos conhecer os objetivos da unidade 1 da nossa disciplina. Conhecer e compreender os principais elementos da cultura brasileira que se projetam nas organizações públicas. Identificar os processos de transformação decorrentes da emergência de valores gerenciais na administração pública. Compreender as estratégias e interpretação da mudança, o formalismo e o jeito. E conhecer o processo de resistência à mudança em seus pressupostos e aspectos positivos. Perceberam a importância dessas questões no processo formativo de vocês como especialistas em gestão pública? Veja agora a emenda da unidade que consta também do caderno didático. Vamos iniciar a nossa aula falando sobre alguns conceitos primordiais para entendermos sobre cultura e os fenômenos da mudança organizacional. A abordagem mecanicista ou racional é uma das formas de entender o conceito de organização. É uma combinação intencional de pessoas e de tecnologia para atingir um determinado objetivo. Um outro conceito mecanicista é de que as organizações são unidades sociais que procuram atingir os objetivos específicos ou a sua razão de ser. Sendo essa razão de ser, atingir esses objetivos. Um terceiro conceito que compartilho com vocês é que a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo, no qual cada participante tem um papel a desempenhar e deveres e tarefas a executar. O conceito de organização também é posto numa abordagem interpretacionista. Vejamos. Entende-se a organização como um componente do sistema de relações de um campo específico, formado por atividades padronizadas e articuladas, que expressam normas e regras sociais. A organização constitui, então, uma arena social e, como tal, está impregnada pelo ambiente. Então, o fator ambiental começa a entrar nesse conceito. A organização, nessa concepção, tem termos técnicos e institucionais, como o setor social, dele retirando e a ele transmitindo, em uma interação recíproca com normas e padrões de comportamento, que constituem modos adequados de ação. A abordagem interpretacionista contribui para uma melhor compreensão do conflito existente nas organizações entre as dimensões técnica e política. Segundo Berg, que escreve o nosso caderno da disciplina, A organização pode ser compreendida com base em distintos olhares e dimensões de análise, abordando elementos diferentes, em diferentes posições, num contínuo entre objetividade e subjetividade. Espero que tenha ficado claro para vocês o conceito ou os conceitos aplicados à organização. Então, entendido o que é organização, agora acompanhe comigo o conceito de cultura. Cultura. Cultura, segundo Morgan, relata, ele relata que a palavra cultura deriva metaforicamente da ideia de cultivo, que vem do termo etimológico agricultura, o processo de preparar melhor a terra. De acordo com Taylor, cultura é um complexo conjunto que inclui conhecimento, crenças, arte, moral, lei, costume e qualquer outra capacidade e hábito adquirido pelo homem como membro da sociedade. Por fim, para a gente finalizar essa parte de conceitos, eu quero apresentar para vocês dois conceitos que bem definem cultura organizacional. O que é cultura organizacional? O primeiro conceito que compartilho com vocês é que cultura é um conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros como uma forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas dentro da organização. Chen também ensina que a cultura organizacional é o modelo dos pressupostos básicos que um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem para lidar com problemas de adaptação externa e também de integração interna. Eu quero compartilhar com vocês sete características básicas da cultura organizacional. Penso que já ficou claro para todos nós que cultura organizacional se refere a um sistema de valores que são compartilhados pelos membros de uma organização e a diferencia das demais organizações. Essas características representam uma base de sentimentos e de compreensão compartilhadas que os membros têm a respeito da própria organização, de como as coisas devem ser feitas e qual o comportamento esperado delas. Eu quero demonstrar para vocês algo bem particular em relação à cultura organizacional. Dizer para vocês que a cultura organizacional não é uniforme e quero demonstrar isso de forma prática. vejamos, existem duas perspectivas de cultura. Uma cultura dominante, que expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros da organização e as subculturas, que refletem problemas, situações ou experiências comuns a alguns de seus membros. Isso reflete nas designações de departamentos ou até mesmo questões de separação geográfica. É como se nós olhássemos para a realidade de uma instituição com várias unidades, onde uma unidade que se encontra no sul do país e uma unidade que se encontra no norte do país podem ter subculturas diferentes que compõem a cultura institucional. Ok? Está claro para vocês? Seguindo com a nossa aula, eu preciso alertá-los de que nos estudos sobre cultura organizacional, naturalmente vai surgir a comparação entre culturas organizacionais fortes e culturas organizacionais fracas. Por isso vejamos o que Hobbes nos ensina sobre essa questão. Vejamos as funções da cultura organizacional. Acompanhem comigo as principais funções de uma cultura organizacional para perceber por que nós devemos cuidar com zelo desse patrimônio imaterial da organização. A cultura organizacional tem como função definir fronteiras entre uma organização e as outras. Ela também tem a função de proporcionar um senso de identidade aos membros da organização. Outra função da cultura organizacional é facilitar o comprometimento com algo maior do que o interesse individual dos membros da organização. A função também estimula a estabilidade do sistema social dentro da própria organização. E por fim, a cultura organizacional atua ou serve como sinalizador do sentido e mecanismos de controle que orienta e dá forma às atitudes e comportamentos dos funcionários. Vejamos o modelo proposto por Hobbes para demonstrar como se formam essas culturas organizacionais. Segundo Hobbes, a cultura organizacional nasce da filosofia dos fundadores da organização. Ou seja, quando eu começo uma organização, ali também começa a se cultivar a cultura. Essa filosofia dos fundadores vai de acordo com os seus valores, as suas crenças particulares, a forma como eles se comportam. Em seguida, a cultura organizacional avança também para a composição dos times, das equipes. Os critérios de seleção da composição da organização também contribuem para ampliar e formar a característica própria de cultura organizacional. Depois disso, tanto os dirigentes têm um papel na composição da cultura, quando eles replicam os valores, as crenças até então dominadas e adquiridas pela instituição e transferem essas crenças e esses valores no processo de socialização, na medida em que cada membro se agrega à organização. É como dizemos, a socialização tem um papel fundamental na formação da cultura organizacional e na manutenção dessa cultura. Então, cultura organizacional é resultado desse fluxo, desses processos, propostos e muito bem demonstrados por Hobbes. Dando continuidade, vejamos agora como os funcionários aprendem a cultura organizacional. Os funcionários aprendem a cultura organizacional através de histórias, de rituais, de símbolos materiais e da linguagem. As histórias são as narrativas que vinculam o presente com o passado e explicam as práticas vigentes na instituição. São as histórias repassadas entre os membros da própria organização. Os rituais podem ser caracterizados pelas sequências repetitivas de atividades que expressam e reforçam os valores fundamentais da organização. Símbolos materiais são os objetos, as ações ou eventos que transmitem significados aos membros das organizações. Um processo de integração institucional, um processo de recepção do novo colaborador, da nova colaboradora, é um exemplo de símbolos materiais, de eventos ou ações que são transmitidos aos novos membros da organização. E por fim, linguagem. Linguagem são os termos próprios da organização e cada organização pode ter uma linguagem própria e diferente. São siglas, jargões e termos que descrevem seus elementos organizacionais. Agora vamos falar sobre determinados elementos, traços culturais, que distinguem e caracterizam a cultura brasileira. São três traços distintivos dessa cultura brasileira. O primeiro deles é o personalismo, que significa dizer que são as relações pessoais que orientam o comportamento individual e coletivo na sociedade brasileira. No contexto brasileiro, o indivíduo sempre espera ser reconhecido. Em qualquer situação, dilema, existe uma expectativa de que o respectivo caso daquela pessoa seja singularizado, seja personalizado. Então isso representa o personalismo dentro da cultura brasileira. Outro traço que bem representa a cultura brasileira é o patrimonialismo. É um traço cultural herdado desde o período da colonização portuguesa, dos tempos da monarquia. É caracterizado pela indistinção por parte dos agentes públicos entre os limites do que é o patrimônio público e do que é o patrimônio privado. É a confusão na perspectiva daquilo que é o patrimônio público e daquilo que é o patrimônio privado. É o patrimônio público e do que é o patrimônio público e do que é o patrimônio público. No período colonial foi que se começou a vislumbrar o clientelismo no Brasil. Nesse período, já desde os tempos do senhor do engenho, do latifundiário, começava-se a agregar em torno dessas pessoas os colonos e agricultores pobres. E com a ausência da máquina estatal, o senhor do engenho concentrava em suas mãos tanto os poderes econômicos quanto os poderes políticos. Esses traços culturais representam atributos que se interrelacionam e influenciam as estruturas e relações organizacionais, bem como as transformam. Na sequência, conheceremos os traços mais presentes na cultura organizacional brasileira. Vamos falar das organizações e como a cultura brasileira as influencia. Não vamos nos aprofundar, mas somente mencionar quais são os traços da cultura organizacional mais comuns nas instituições brasileiras, considerados pelos pesquisadores e teóricos dessa matéria. O primeiro deles é a hierarquia, notadamente marcante na nossa cultura, na cultura das organizações, especialmente nas organizações públicas. O personalismo, novamente, surge como um traço que sai da cultura brasileira e avança para a cultura organizacional. A malandragem, a possibilidade que se confunde também com um jeitinho dado às questões internas de uma organização. O sensualismo, que avança também da cultura brasileira para a cultura das suas organizações. E a aventura, o espírito aventureiro de se avançar em ações, em processos, com pouco planejamento, com pouca racionalidade em cima das questões que envolvem as organizações. Agora vejamos a especificidade da cultura organizacional das instituições públicas. Nós vamos falar especificamente das instituições públicas. De acordo com o BERG, alguns traços culturais de comportamento das organizações públicas, eles podem ser generalizados em maior ou menor nível de intensidade, a depender do contexto das organizações. Acompanhe comigo esses traços de cultura organizacional mais gerais. Um deles, a ênfase nas relações pessoais e de grupos. A reduzida suscetibilidade do ambiente a turbulências. Então, as instituições estão sempre suscetíveis a turbulências externas. A constância no ritmo e dinâmica de trabalho. Não se avança, não se acelera. O reduzido grau de insegurança em termos de manutenção do vínculo laboral. Essa é a famosa estabilidade. A valorização seletiva dos padrões formais, o corporativismo, o protecionismo e a condescendência. Aceitação por parte das organizações de modelos, de ideias, de propostas que muitas vezes não vão ao encontro daquilo que ela é prima e preza dentro da sua própria cultura. É importante compreendermos que a cultura de organização representa uma estrutura de valores que deve constituir objeto da ação de nós, gestores. Precisamos compreendê-la como resultado da interação dos diferentes atores organizacionais e orientá-la para os objetivos institucionais. Para aprendermos sobre a estrutura, os processos e o desempenho das organizações públicas, é necessário revisar as origens do Estado e da sociedade brasileira. Nós vamos fazer um comparativo do que é a cultura brasileira e do que é a cultura da organização brasileira, como elas interagem. Muitos autores concordam que a produção do conhecimento e tecnologias gerenciais nas organizações públicas brasileiras valorizam estudos e práticas estrangeiras, importadas de outros países ou até mesmo da iniciativa privada. O reflexo disso é percebido na defasagem do modelo gerencial brasileiro. Isso porque, quando se importa modelos gerenciais de forma acrítica, sem avaliar um real contexto de como aquilo reflete dentro da organização, desconsidera-se a complexidade da cultura brasileira e acaba por se perpetuar a falta de originalidade nas propostas de reforma da administração pública. A instituição da formação gerencial no Brasil é um processo complexo que, com mais destaque na sua gênese, revela uma dependência da produção estrangeira, principalmente da produção estrangeira norte-americana, que forjou a instrumentalidade, o uso de instrumentos, de técnicas e práticas, modelos, como traço característico e dominante da ação administrativa das organizações públicas brasileiras. Vamos falar sobre patrimonialismo e burocracia na administração pública brasileira. Segundo Keyner, o ciclo entre o patrimonialismo e a burocracia pode ser dado em quatro ciclos paradigmáticos na administração pública brasileira no século XXI. Começa pela administração pública como ciência jurídica, com forte influência da ciência jurídica dentro da administração pública, de 1900 a 1929. No segundo estágio, a administração pública como uma ciência administrativa, entre 1930 e 1979. Depois, a administração pública como uma ciência política de 1980 a 1989. E a administração pública como uma administração pública, tentando entender e demonstrar já a partir de 1989 as especificidades e as características próprias da ciência da administração pública. Podemos perceber que a administração pública tem se transformado ao longo dos anos. Contudo, mesmo apresentando diferentes concepções, alguns elementos da sua essência têm sido preservados. Essas mudanças têm se caracterizado pela convivência de antagonismos, de paradoxos e de contrastes, sobressaindo-se a busca por soluções de convergência, híbridas, intermediárias, criativas, flexíveis, plásticas, entre outras. A administração pública tem se transformado, porém, mesmo apresentando diferentes formatos, vem preservando elementos fundamentais da sua essência. Isso a gente fala do patrimonialismo, principalmente, e da burocracia. Existe uma resistência do patrimonialismo e da burocracia à implementação dessa nova administração pública, da administração pública gerencial. Isso é um fenômeno que pode, precisa, é necessário que nós, agentes públicos, gestores públicos e as organizações possamos empreender um esforço para compreender e transformar essa realidade. Vamos agora comentar sobre os aspectos que envolvem a mudança organizacional e a resistência cultural percebida nas organizações, especialmente os fenômenos das organizações públicas brasileiras. Precisamos desenvolver uma capacidade contínua de adaptação e de mudança, segundo Robbins. Robbins nos ensina os principais fatores de mudança organizacional, entre eles, a natureza da força do trabalho, ou a característica do grupo que compõe a força de trabalho das organizações, a tecnologia envolvida e inserida na organização, os choques econômicos, naturalmente olhando para fatores externos, as tendências sociais, também outra característica de influência externa, a política internacional, que devemos considerar como um fator de mudança organizacional, e as exigências da própria sociedade, como a sociedade se transforma e as organizações precisam também se adaptar mudando para novas realidades. O que mudar na organização? Podemos mudar pessoas, tecnologia e estrutura. Pessoas, mudamos as atitudes, mudamos o perfil e as lideranças, mudamos a forma de nos comunicarmos. Quando falamos de tecnologia, a mudança passa por processos e equipamentos. e estrutura, falamos de políticas e procedimentos, são as normas internas, a estrutura organizacional da instituição. Esses três fatores, eles devem permanecer em constante mudança para atingir o centro, o cerne do processo, que é a eficiência da organização, quando ela consegue entregar serviços ou produtos com menos esforço ou com menos recursos num tempo tempestivo dentro daquilo que o cidadão ou que o cliente espera de uma organização. Agora vamos entender um pouco sobre a resistência à mudança que ocorre nas organizações. Quais são as fontes, principais fontes de resistência à mudança? Primeiro é preciso ficar claro, existem resistências individuais das pessoas e as resistências organizacionais, dos grupos, dos setores. Nas resistências individuais, os hábitos das pessoas já inseridos no comportamento das pessoas que compõem a organização, a segurança, o quanto aquela mudança interfere no meu nível de segurança, o quanto que eu perco ou ganho com aquilo. os fatores econômicos, o medo que as pessoas têm e os indivíduos têm do desconhecido e o processamento seletivo das informações, quando eu capto apenas aquilo que me é positivo ou negativo na mudança. Do ponto de vista da resistência organizacional, são esses os fatores. A inércia estrutural, quando a instituição para no processo de organização em si mesma, da sua própria estrutura. O foco limitado de mudança, ou seja, eu não olho para a mudança como algo que possa ter um impacto tão positivo dentro da própria organização. A inércia de grupo, quando os indivíduos se somam e contribuem para o processo de resistência. A ameaça à especialização, ou seja, quando determinados procedimentos, especialidades já estão postas como um departamento específico que cuida de determinada matéria, de determinada técnica, ele precisa passar por um processo de mudança, deixando de existir, ou passando a existir de uma forma diferente. A ameaça às relações de poder estabelecidas, e ameaça às alocações de recursos também já estabelecidas nas organizações. Qual o contexto das organizações brasileiras em relação às mudanças organizacionais? Como criar estruturas organizacionais mais enxutas? As organizações públicas brasileiras estão vivenciando um ciclo de mudança organizacional, com os valores da administração pública gerencial interagindo fortemente com os padrões da cultura organizacional vigentes. O cenário em que as transformações têm lugar é o das reformas do Estado e da sua administração, estrutura e processos organizacionais. O objetivo dessas mudanças é transformar estruturas organizacionais burocráticas em estruturas mais enxutas, mais flexíveis e adaptáveis. Portanto, como criar estruturas organizacionais? Nesse ciclo de mudança da administração pública, está evidenciado o fenômeno da inserção nas organizações públicas de elementos característicos da lógica empresarial pela via da transferência e adaptação de conhecimentos e técnicas gerenciais desenvolvidos e aplicados nas organizações privadas. Os pontos que delineiam essa transformação do paradigma gerencial são a descentralização política e administrativa, a redução de níveis hierárquicos, a flexibilidade organizacional, a confiança limitada, e o controle por resultados e a orientação para o cidadão. A administração pública gerencial se ancora na ideia de que as organizações do setor privado têm melhor competência gerencial e eficiência do que as organizações públicas. Note que essa perspectiva por si só já vai de encontro com diversos paradigmas e disso é que decorre conflitos e resistências à mudança para um novo modelo. É possível também confirmar novamente o comportamento cultural de importação de conhecimentos e de práticas gerenciais, neste caso, das organizações privadas. Os pressupostos centrais da administração pública gerencial são eficiência, descentralização do poder decisorial, com a delegação de poder, o imperativo da flexibilidade, ou seja, preciso ser mais flexível, o contexto ou modelo de competências, e gestão por resultados, no contexto da qual se pode compreender a ênfase no usuário dos bens e serviços públicos e, portanto, a noção de qualidade. Muito bem, falamos dos pressupostos centrais da administração pública gerencial. Agora percebam as principais resistências no processo de reforma administrativa para a administração pública gerencial. A influência do fator político partidário, herança ainda da mudança da administração pública na perspectiva política, agentes externos à organização, avessos à perda de espaço político e da perda da possibilidade de designar pessoas para cargos comissionados. E ainda o viés patrimonialista da administração pública. Então, esses três fatores, eles representam principalmente, ou seja, as principais resistências para que reformas administrativas possam avançar e, nesse caso, para que o modelo da administração pública gerencial possa se implantar nas organizações brasileiras. Muito bem, chegamos até aqui e já podemos refletir sobre algumas questões fundamentais para a cultura das organizações públicas brasileiras. e o processo de mudança organizacional. Eu acredito que você já consegue construir uma resposta às seguintes questões. A afirmação de que as pessoas nas organizações públicas são resistentes às mudanças procede? O que nos habilita a afirmar isso? Será o fenômeno da resistência diferenciado na administração pública? Por quais motivos? A resistência à mudança precisa ser compreendida a partir de um sistema de resultados. Para isso, nós precisamos entender que as pessoas, de forma geral, são capazes de, diante de uma mudança iminente ou de uma mudança potencial, efetuar uma avaliação que resulte em uma equação que considera a perda pessoal presente ou futura em relação ao espaço e ao patrimônio que elas já tenham conquistado. Uma segunda equação feita pelas pessoas é descobrir os ganhos futuros previstos de qualquer ordem. Uma consideração importante que devemos nos lembrar, enquanto gestores, é de que existem aspectos positivos diante da mudança, diante da resistência à mudança organizacional. Acompanhe comigo. Os principais aspectos positivos apresentados por BEG de resistência à mudança organizacional são estes. Contribuição para identificação e tratamento de lacunas dentro da organização, sejam elas lacunas de competências, lacunas de recurso, de processos, de procedimentos. A identificação dos riscos envolvidos nas questões ou nos temas que envolvem a mudança organizacional. O estímulo à reflexão e à discussão interna, ou seja, na medida em que avanço para um processo de mudança, permitam à organização refletir e discutir determinados problemas e olhar esses problemas sob uma nova ótica. A melhoria do relacionamento interpares entre os grupos, entre as categorias profissionais da organização. O aperfeiçoamento do processo de comunicação, na medida em que eu exercito e faço com que esses grupos se encontrem para descobrir e vencer a resistência à mudança. A identificação das necessidades específicas de cada área da organização. Eu consigo, ao dividir, ao me propor a mudança organizacional, entender separadamente como ela reflete e qual é a necessidade de cada área. E, por fim, a verificação do alinhamento da mudança com os objetivos estratégicos da organização. Ou seja, eu consigo realinhar as estratégias de setores, de unidades, com os objetivos estratégicos da organização. Dando sequência, eu quero mostrar para vocês oito táticas utilizadas para enfrentar resistências à mudança. Quem as propõe é Robbins. Primeira delas, educação e comunicação. A comunicação com os funcionários para ajudá-los a compreender a lógica da mudança. A participação. Antes de começar um processo de mudança, eu devo inserir nesse processo decisório principalmente aqueles que se opõem a ela. O apoio e comprometimento é oferecer apoios como serviços de aconselhamento, de terapia, treinamento e licenças remuneradas para diluir ou anular a resistência à mudança. Outra tática é desenvolver relações positivas. É estabelecer uma relação de confiança entre aquelas pessoas que serão responsáveis pela implementação das mudanças com os funcionários que vão participar do processo de mudança. Então, eu coloco essas pessoas para criar empatia. Uma outra tática é implementar mudanças de forma justa. Isso quer dizer assegurar que essas mudanças sejam implementadas de forma justa, com reflexo, com clareza, com transparência. Outra tática importante e utilizada por organizações é a manipulação e cooptação, que significa promover tentativas de influência disfarçada e cooptar, trazer para perto da organização aqueles líderes de grupos formais ou informais que estão demonstrando resistência à mudança. Também compõem essas oito táticas utilizadas para enfrentar resistência à mudança, selecionar pessoas desde o processo de ingresso na organização, pessoas que aceitam mudanças, que naturalmente aceitam mudanças. Ou seja, compor equipes com funcionários, com colaboradores que tenham perfis mais flexíveis. Isso naturalmente, quando se pensar em um processo de mudança, vai facilitar e diminuir a resistência a elas. E por fim, talvez a menos utilizada na perspectiva humana, é a coerção. fazer uso de ameaças diretas ou de forças sobre os resistentes. É claro que essa coerção também pode se dar por questões legais, imposições jurídicas, que são externas à instituição, à organização, mas que devem ser colocadas diante de um contexto de resistência. Antes de encerrar a nossa aula, eu quero oferecer para vocês uma metáfora que caracteriza muito bem os conceitos e as ideias que nós estudamos hoje. É a metáfora do peixinho vermelho. No centro de Formoso Jardim, havia um grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa, alimentado por um diminuto canal de pedra que escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem nédios e satisfeitos em complicadas locas, frescas e sombrios. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei. E ali viviam, plenamente despreocupados, entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos. Ele não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentes. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam desplicentes todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso, ele era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando o pozo no vasto domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço, arrolou todos os buracos nele existentes e sabia com precisão onde se reuniria o maior massa de lama por ocasião dos aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquisições, encontrou a grade do escoradouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, ele refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima à sua frente. pronunciando votos renovadores, avançou, otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, ricas de flores e sol que o defrontavam e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o aos percalços da marcha e descortinando-lhes mais fácil o roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações, pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para que em toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta a ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que constituíram a primeira refeição diária. Em Apuros, o peixinho aflitorou ao deus dos peixes, rogando proteção no bojo daquele enorme monstro e não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida porque o valente cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo as correntes marinhas. O pequeno viajante agradecido e feliz procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado sem suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas, móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu a existência de muitos peixinhos estudiosos e delgados, tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Ele vivia agora sorridente e calmo no palácio de coral que elegera com centenas de amigos para a residência de Tosa, quando, ao se referir a seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. Foi então que o peixinho pensou, pensou e sentiu de imensa compaixão daqueles com quem conviveram na infância, deliberou consagrar-se a obra do progresso e salvação deles. Ora, não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los prestando-lhes o tempo valioso de informações? Ele não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de coral, compreendeu cumprida a viagem de volta. tornou-o ao rio, do rio dirigisse aos regatos, dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Todo esbelto e satisfeito como sempre pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmos gerais. Certo, a coletividade inteira lhe receberia o feito, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lotos, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção. porquanto ninguém ali havia dado pela ausência dele, ridicularizado, procurou então o rei de guerras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O peixinho benfeitor desprezado esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de um momento para outro. Além do esquadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos, ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes e por fim o mar verde onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos, deu notícias do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que viu o céu repleto de astros sublimes e que descobriu árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praeiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano e ofereceu-se para conduzi-los a um palácio real, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente o seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a nova aventura que empreenderiam. Assim que terminou, gargalhadas, estridentes, coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram que o peixinho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente e alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade para melhor ironizar o peixinho dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e tentando de longe a travessia exclamou borbulhante Ora, não vês que não cabe aqui nenhuma só das minhas barbatanas? Seu grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbe com mudanças, não perturbe o nosso bem-estar. Nosso lago é o centro do universo, ninguém possui vida igual a nossa. expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Coral aguardando o tempo. Depois de alguns anos apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se compelindo toda aquela comunidade a aparecer atolada na lama. Nossa aula termina aqui. Foi um prazer receber a atenção de vocês. Aproveitem todo o material disponibilizado para estudo e busquem se aprofundar neste riquíssimo tema. Eu estarei à disposição nos fóruns para ampliarmos o nosso conhecimento. Lembre-se que a construção do conhecimento é coletiva. Todos fazem parte desse processo de aprendizagem. Um grande abraço e bons estudos. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto